...da zona de rebaixamento, só o São Bento não pode sair dessa zona de rebaixamento nessa roda de reservas, entre eles o Leandro Amaro, que foi uma surpresa na escalação, mas também esperava... ...Vila Nova para fugir ali da parte de baixo da tabela, não correr o risco de entrar na zona do remado do Serra Dourada, o Vila vai em busca da primeira vitória no... ...e poderá acompanhar Vila Nova e Botafogo no Premier. Execução do Hino Nacional Brasileiro, da Série B, para conferir a equipe do Vila Nova, que vai no 4-4-2, do Rafael Santos, Jefferson, Wesley Matos, no banco de reservas para o Vila. O oitavo é o Gilberto Rodrigues Castro Júnior, Clóvis Amaral da Silva, a pita, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, tem a passagem ali, o Tinga, tem espaço, pode até arriscar, pé esquerdo... Veja mais uma vez a finalização do Tinga, no Ciro, para a criação, aí o Pará, já olhou para a área, tenta o cruzamento, a bola por baixo, Diego Jussani. Rolou mais atrás, aí o Murilo Henrique busca espaço, teve desvio... ...torcida comparecendo e cantando agora, apoiando o Vila Nova nesse momento delicado, né, torcida que não vinha comparecendo... ...ária já pitou ali o Gilberto Rodrigues, vem a cobrança, Diego Jussani, bola desviou, é escanteio... ...que avisa, mas é difícil conseguir ver todos os lances. Agora a bola em jogo, Alain Mineiro, a cobrança fechada, Darwin, saiu bem. Lançamento para o Pará e recebe lá pelo lado esquerdo, Diego Henrique está na área, perdão, ali o Gustavo Henrique na área... ...o cruzamento só acompanhou o Tafogo fazer a cobrança. Vai vendo aí o torcedor... Enan fez a tabela, Marlon Freitas, a bola vai sobrar, olha o chute, teve desvio... ...gol... ...do Botafogo... ...Murilo Henrique com uma pitada de sorte... ...a bola desviou... ...e aí, peteleco... ...a saída errada... Alain Mineiro tenta colocar na área, quem sobe? Luiz Otávio... ...veja a movimentação no chute de fora... Alain Mineiro vai arriscada aí, a bola subiu, foi pra fora... ...sumei, ameaçou o chute, olha a passagem do Pará... ...aí o jogo já vai mudando um pouquinho a postura... ...vai tentar novamente o Diego Jussani... ...aí a cobrança mais curta, tentou colocar na área pro Wesley Matos... ...de fundo, conseguiu fazer o cruzamento, Diego Jussani... ...mas a sobra é do Júlio César, pé esquerdo, devolve na área... ...chegou brigando... ...sportingbet.tv, seu lance, sua chance, faz um íntico... ...nossa transmissão começando às sete e meia... ...bela cobrança, Júlio César, rolou no meio... ...Diego Jussani tirou... ...tenga... ...aí o Gaston, dá até pra riscar em gol... ...pé esquerdo, a bola amorteceu... ...bis... ...Pablo, aparecendo um pouco mais à frente... ...bateu pro gol, teve rebote, olha o Enan... ...recuperação... ...Rolou, Marlon Freitas, busca espaço, pé direito... ...olha a sobra, duas vezes... ...gol... ...do Botafogo... ...sobrou de novo pra ele, Murilo Henrique... ...e olha como reclama o Rafael Santos... ...ele sinaliza, tá com muita facilidade à frente da área... ...pra finalização... ...o amarelo acabou saindo... ...olha o Alain Mineiro, bateu de primeira... ...teve desvio, é escanteio... ...usa o corpo, busca a tabela... ...tem espaço... ...Robinho... ...olha o Alain Mineiro... Alain Mineiro... ...deu uma cavadinha, colocou essa bola na área... ...olha o cabeceio pra fora... ...dobrando pra subir também, mais alto que a marcação... ...botou a mão no Murilo Henrique... ...Murilo já desistiu dele, depois a gente descreve... ...Júlio César, na cobrança do escanteio... ...porte do Diego Giussani... ...voltando ao G4, com essa vitória parcial, o Botafogo... ...veja o levantamento... ...Luís Otávio... ...já autorizado pra cobrança... ...fez a cobrança na direção do gol... ...passou... ...Robinho, dois na marcação, pra bater... ...pé esquerdo na bola... Veja de novo a finalização do Robinho... Obrigado.